Shampoo e condicionador que promete cabelos mais lisos e hidratação prolongada, será? Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles, sejam todos bem-vindos. E hoje vamos testar o shampoo e o condicionador da linha Cuide-se Bem o Boticário Lisos Decididos. Eu ouvi muita gente falando dessa linha, todo mundo que usa diz que é muito bom Shampoo e condicionador aí que traz esse efeito de liso prolongado, né? Então, será que é tudo isso mesmo? Se você tinha alguma dúvida sobre essa linha, se você já usa ou se você nunca usou e tá curioso, eu vou contar tudinho pra vocês. Então, aproveita que você já tá por aqui, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma dica e se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like. Bora saber as promessas desse shampoo e condicionador? Vamos saber logo essas promessas. Bom, a empresa diz que a linha tem uma fórmula com ingredientes que fazem uma hidratação imediata e profunda que dura até a próxima lavagem. Hidratação prolongada. Além disso, evita quebra, não pesa, mantém o efeito liso por mais tempo. Eu já vou explicar isso pra vocês. O condicionador tem o efeito de selar as cutículas. E outra coisa, viu? Aqui diz na embalagem que os dois têm proteção térmica. Quanto a manter o efeito liso por mais tempo? Não é uma linha que vai alisar o teu cabelo, tá? Como ela promete selamento, hidratação, geralmente esse efeito traz o quê? Um alinhamento pro fio. Tipo no meu cabelo. É um cabelo liso, mas que depende do tratamento, ele fica mais lisinho ou fica, às vezes, com uma certa ondulaçãozinha, né? Às vezes fica tão liso que fica com as pontas retas. Então, é esse efeito aí que essa linha promete. Se você tem cabelo liso natural, liso alisado, ou você vai dar uma escova, né? Vai fazer uma chapinha. Usando essa linha, ela promete manter esse efeito por mais tempo, tá? Não que você vai passar aí num cabelo cacheado e o cabelo vai ficar liso. Não é isso, tá, gente? Não tem química, tá? Bom, deixa eu falar do cheiro, cheiro não, perfume dessa linha. Gente do céu! Que perfume! Olha, é o cheiro de algum perfume do Boticário mesmo. É cheiro de perfume, é gostoso. É um floral, é um frutadinho. Muito, muito gostoso, tá? Ele não fica tão intenso no cabelo, infelizmente. Mas fica aqui bem suavezinho o cheirinho, tá? Bora pra aplicação? Comecei, lógico, pelo shampoo. O shampoo é branco, extremamente cremoso. E aquele shampoozinho que quando você começa a massagear no cabelo, ele faz muita espuma. Pra quem gosta, vai adorar. Como vocês podem ver aí no vídeo, eu coloco o shampoo no couro cabeludo, massageio e desço para as pontas. Eu faço isso em todas as lavagens, sempre, tá? Ele é um shampoo que eu não senti em nenhum momento ressecamento, embolamento, mesmo na hora do enxague, quando você vai retirando ele, eu senti o cabelo até macio. Não ficou um cabelo sedoso, mas também não ficou um cabelo embolado e ressecado, tá? Em seguida, entrei com um condicionador. O condicionador tem uma textura molinha, típica de condicionador. E ele é aquele condicionador que literalmente desmaia o cabelo, tá? Ele traz bastante emoliência, sedosidade. E conforme você vai enluvando no cabelo, massageando, ele vai te trazendo mais emoliência ainda. E como a linha não tem máscara, eu geralmente deixo o condicionador de 3 a 5 minutinhos, tá? Eu não marquei o tempo, mas com certeza ficou na média de 3 a 5 minutos no meu cabelo, tá? Bom, vou esperar o cabelo dar aquela secadinha melhor, para mostrar para vocês como que ele está secando ao natural. O sentido eu voltei aqui para mostrar para vocês meu cabelo secando, tá? A gente tem aí uma hora e meia, tá? Que geralmente é o tempo que eu espero. E aqui atrás está molhado, como sempre eu gosto de mostrar para vocês, por dentro também. Mas a frente aqui sempre seca rápido, tá? Olha, gente, por aqui vocês podem ver. Olha como esse cabelo está alinhado. Olha o alinhamento desse fio. Estou sentindo bastante maciez também no cabelo. Olha o cabelinho super desembaraçado. Bom, é esse ponto que eu vou dar a secadura agora. E volto já já para mostrar para vocês o resultado, composição e que etapa do cronograma essa duplinha se encaixa. Voltei para mostrar para vocês o resultado dessa linha Liso Decididos Cuide-se Bem o Boticário. Bom, acho que vocês já podem ver o resultado dessa linha. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas o meu shampoo já está aqui e o condicionador já está aqui, ó. Hoje é a quarta vez que eu estou usando. Eu tenho usado bastante ele, porque eu gostei muito do resultado. Olha, o cabelo está extremamente, ó, alinhado, tá vendo? Não tem uma ondulaçãozinha. Não é sempre que um produto traz esse resultado para o meu fio, né? De ficar tão alinhadinho. Parece que realmente eu dei uma escova nesse cabelo. Lembrando que eu só sequei com secador. Como ele tem proteção térmica, hoje eu usei o secador no morno para secar mais rápido, tá? Deixando secar o natural, ele fica desse mesmo jeito. E também ele secando com secador frio, também dá esse mesmo resultado, tá? Gente, o secador no meu cabelo não interfere muito. Bom, o que eu estou sentindo nesse cabelo? Muita maciez, muita sedosidade, cabelo solto, cabelo leve. É resultado de hidratação, tá? É a sensação que eu tenho no meu cabelo. Pontinhas macias, cabelo tá seladinho aqui na linha, não diz o pH do condicionador. O perfume maravilhoso. Olha, fica pouquinho no cabelo. Eu queria que ficasse muitão. Ó, Boticário, melhora essa fixação, porque esse perfume aqui no meu cabelo, nossa, é muito gostoso. Eu diria que realmente é um shampoo e condicionador pro dia a dia, tá? Porque ele vai te trazer hidratação, pra quem tem cabelo alisado, ou cabelo que é aquele liso não muito definido, que fica com umas ondulações, ou cabelo liso, ele vai trazer um resultado bem bacana pro seu cabelo. E se você der uma escova aí, provavelmente vai durar muito mais o efeito liso, tá? Meu cabelo, quando eu lavo com essa duplinha, ele fica o dia todo assim bonito, todo alinhado, não levanta quase frizz. Olha, não tem frizz no meu cabelo, gente, só shampoo e condicionador segurou o meu frizz. Pontinhas embaraçadas, cabelo com brilho, trouxe todos os resultados que eu gosto, tá? E ó, as pontinhas viradinhas, ó, não fica aquela ponta reta esturricada que eu detesto. Bom, bora saber o que tem na composição? Se preparem, é desse tamanho e com assim. Shampoo e condicionador, vem com 250ml de produto, o shampoo não é liberado, ele contém sulfato, e o condicionadorzinho é liberado low pool, ou seja, não tem nem parafina, nem óleo mineral na sua composição. E o ativo é praticamente um só, gente, um só. Essa linha Cuitsebem é bem básica a composição, tá? Mas esse daqui, eu senti um resultado mil vezes melhor do que aquele Babalu, que eu achei que fraquíssimo, tá? Bom, olha só o que tem de ativos, agentes condicionantes e emolientes. O principal ativo dessa linha é o aminoácido da seda. Ele tem alto poder de hidratação, trata elasticidade, deixa o fio resistente, cria um filme no fio que protege contra agressões externas. Eu não sei analisar a composição pra ver se realmente tem alguma coisa que traga proteção térmica, tá? Depois até vou olhar isso pra ver qual é o componente se realmente ele tem a proteção térmica. Também tem o ácido lático, que o ácido lático tá em praticamente todos os produtos, né? Ele tem ação hidratante, ele tem ação de tratamento e também ele ajuda a trazer alinhamento pro cabelo, tá? O ácido lático, ele não é química. Ele é usado em algumas progressivas, mas ele não vai sozinho, porque ele sozinho não alisa cabelo. Sempre vem com uma química pesada junto com ele em alta concentração, diferentemente desses produtos, tá? Então, qualquer cabelo pode usar, com qualquer química, a gente não tem problema. Olha este resultado, eu tô chocada. Que resultado bonito, que cabelo, parece que eu dei escova. Ó, pra sair no final de semana não dá nem trabalho de dar escova nem chapinha no cabelo. Gostei bastante. Eu paguei, acho que vinte e pouco em cada um, deixa eu ver se tá o preço aqui. Ó, paguei vinte e quatro e noventa no shampoo e vinte e sete no condicionador, tá? É uma linha aí pro dia a dia, tranquilo, pode usar. Não vai pesar o teu cabelo, vai te trazer bastante sedosidade, bastante hidratação, tá? Apesar a composição bem básica, né? Só o aminoácido da seda talvez esteja em boa concentração, ou talvez tenha muitos agentes emolientes. Não sei. Só sei que eu gostei, me trouxe um resultado incrível pro meu cabelo. Pra vocês que me indicaram essa linha, muito obrigada, porque eu amei. Não vai sair mais no meu bloco, gente. Eu acho que só tá faltando uma máscara nessa linha, tá? Muito boa mesmo. Então, se você já usou esta duplinha, me conta qual é o resultado do seu cabelo. Seu cabelo é liso, natural? É liso com progressiva? É cacheado? Como é que fica o seu cabelo com esta linha aqui, tá? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma dica. Beijos no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Vou ali desfilar meu cabelo liso e decidido.